Música Muito bem amantes do tênis em todo o planeta, estamos de volta aqui pela TV8 Estou trazendo para você a fase semifinal do torneio Claro Open de Tênis de Bucaramanga Na Colômbia Aí vocês viram, saudando o público, um dos semifinalistas desta segunda partida Gerald Melzer, da Áustria, que irá enfrentar ao tenista francês Mathias Boog Os jogadores estão em meio à fase de aquecimento É a segunda semifinal Esta é a quadra central do Clube Campestre Aí está o Jürgen Melzer Vamos aí com as informações, já que a fase de aquecimento já está quase sendo concluída O austríaco tem 25 anos, nascido e residente em Viena 1,88m de altura, 82kg, profissional desde 2010 Número 140 do ranking da ATP, quando da sua admissão Que é o seu melhor ranking A primeira vez que ele atingiu este ranking 140 foi em 26 de maio de 2014 9.540 dólares em prêmios em 2016 Na carreira 302.124 dólares Aí está o francês Mathias Boog Filho de mãe brasileira Tem 22 anos, nascido em Avignon Residente em Paris, 1,88m de altura 1kg mais gordo do que o Melzer, 83kg, a altura é a mesma O francês é profissional desde 2011 Atualmente número 227 Melhor ranking 178 em 22 de junho de 2015 6.060 dólares em prêmios recebidos em 2016 até este evento E na carreira 132.386 dólares Eu já vi este árbitro apitando um torneio no Panamá Só não tenho a menor ideia do nome dele Portanto não teremos crédito para este árbitro de cadeira Bom, voltando ao Mathias Burke que é o primeiro nome a ser mostrado na transmissão Aí está o francês novamente Ele que foi número... ele fechou o ranking em 2011 com o número 805 do mundo 2012, 747 2013, 413 2014, 257 2015, 232 Campanha do francês Venceu Pere Ribas da Espanha 6-4, 6-3 Pedro Cattin da Argentina 6-4, 6-3 também E derrotando a Victor Estrella Burgos da Revolta Dominicana Cabeça-chave número 1 por 6-1 e 7-6 Voltando ao austríaco, Melzer Terminou a temporada 2011 com o ranking 349 2012, 281 2013, 202 2014, 162 2015, 166 Campanha Vitórias sobre Maximiliano Esteves da Argentina Vindo do Qualy 367561 Hans Podlipni Castillo do Chile O Deep Link Por 6-4, 3-6, 6-2 E vitória em setos diretos sobre Eduardo Struvay da Colômbia Convidado nas quartas de final 6-4 e 7-6 Este será o primeiro confronto entre Burgos e Melzer No circuito Esta partida será trazida para você aqui pela TV8 No formato compacto E vocês estão aqui Na companhia de Ed Martínez Na narração Aí está O francês Mathias Burg E vai começar servindo na partida Ready play Bola fora de Melzer 15 a 0 Vencedor deste confronto Jogará contra Paulo Lorenzi da Itália Cabeça-chave número 2 30 a 0 Bola vencedora no contrapé Por parte do francês 30 a 0 Lorenzi eliminou Ao argentino Horácio Ceballos Cabeça-chave número 7 6-3 5-7-6-3 Segundo serviço Lembrando que este jogo Entre Burg e Melzer Envolvem tenistas não pré-classificados Pegou com atraso Burg e jogou para fora 30 a 15 O torneio Claro Open De Bucaramanga Distribui Premiação Total De 50 mil Euros Aos Tenistas Participantes Boa bola de Melzer Boa bola dentro Boa bola angulada de Burg Ao final Melzer cometeu o erro Na devolução de Forhand 40 a 15 Game point Nas semifinais deste torneio Um canhoto Enfrenta um destro Foi o que aconteceu no anterior Onde o Lorenzi Destro Venceu Ao Ceballos Argentino canhoto Game point para Matias Burg Segundo saque Segundo saque Bom serviço no backhand De Melzer Na volta Bola vencedora De Matias Burg Para Manter o game de serviço De forma relativamente tranquila Sofrendo apenas um ponto Para fazer um a zero Primeiro set Vamos aqui A informação sobre a participação de Guilherme Eclesar na chave de duplas Da competição Ele fez parceria com Gastão Elias Mas acabaram levando um pouco de azar Aí no sorteio E foram eliminados Pela dupla cabeça de chave número 1 Formada por Julio Peralta Do Chile E Horácio Ceballos Da Argentina Mas Venderam caro E o Eclesar e o Elias Venderam caro 6-7 7-5 8-10 Portanto Foi as últimas consequências Do Guilherme Eclesar Jogando ao lado De Gastão Elias 3-2 Para Para Mathias Burg Da França Lidera o francês 3 jogos a 2 Primeiro set No confronto contra Gerald Melzer Aí imagens do clube Campestre Em Bucaramanga Na Colômbia Segunda semifinal Do Claro Open de tênis Servindo O canhoto austríaco Gerald Melzer Bola saiu curta Do Burgu E ficou fácil A vida para O Melzer Ainda tentou Uma última devolução Francês Mas parou na rede 15 a 0 Austríaco Melzer Que é irmão Do O famoso Ex-Top 10 Do ranking Da ATP Jürgen Melzer Saque aberto Do Gerald Mas aí tentou Contrapé para cima Do Francês Burg Mas a bola foi fora 15 iguais Estão começando a aparecer Algumas Sombras Ali no lado esquerdo Vai ser muito engraçado Quando essas sombras Das árvores Que estão no entorno Da quadra central Invadirem a quadra O terreno de jogo Vai ser muito engraçado Portanto eu quero imaginar Que esse jogo está Aconteceu No começo No final da manhã Começo da tarde Pegou atrasado O Burg No golpe De forehand Eu vou para fora 15 iguais Perdão 30 a 15 Vocês estão conferindo Aí o placar correto Que a TV8 Mostra para você 30 a 15 Estava 15 iguais Acorda Narrador Já começou? Que ataque Do Melzer Para cima Do backhand Do Burg Que acabou sendo Levado ao erro forçado 40 a 15 Game point Subiu a rede Gerald Melzer Para Fechar a rede E vencer o ponto No vôlei de backhand Que você confere Aí na repetição Saque aberto Tentou tirar o ângulo Do austríaco Mas nada feito Com firmeza Ele fez o vôlei De backhand Vencedor Para manter O game de serviço Aí está a nova contagem Para você Tudo igual 3 a 3 Primeiro set Segunda semifinal Do torneio Claro Open De Bucaramanga Temporada 2016 Que você confere Aqui na TV8 Vocês estão aqui Na companhia De Ed Martínez Na narração Bola bem Angolada Pelo Melzer Bola praticamente Na linha Erro forçado De Burg Bola fora 0 a 15 Sétimo game Primeiro set Aí uma panorâmica Do clube campestre E abaixo É claro A quadra central Do complexo tenístico Do clube campestre Sede Dos jogos Bom saque Contrapé Bola vencedora Grande bola De Burg 15 iguais Buscou o ace Mas a bola acabou saindo Além da linha De base Da área de serviço Segundo saque Hum Angolou Muito O Burg Acabou jogando Pra fora Nessa devolução De forehand Cometei o erro Não forçado Cedo demais O francês 15 30 E com isso Ele está no buraco Você está aqui Você está aqui na TV8 E esse é o canal TV8 Esportes Vídeos Que você acompanha Pelo YouTube No Brasil No mundo Na França Na Áustria Na Colômbia Em tudo quanto é lugar Do planeta Bola bem Breakpoint Para Gerald Melzer 15 40 Nenhuma quebra Para ambos os jogadores O Melzer Teve duas oportunidades E o Burg Teve uma Devolveu na rede A tentativa Do golpe de backhand Dessa vez Falhou o austríaco 30 40 Breakpoint Número 2 Portanto Chega o seu quarto Breakpoint Na partida Gerald Melzer E comete o erro Não forçado Melzer Na mão E cometeu o erro Outra vez No golpe De forehand Aliás Ele se deu bem Na fase final Do torneio De Mendoza A gente tem Imagenzinha Arquivo Aqui na TV8 E o austríaco Jogou muita bola Principalmente Na final Contra o Axel Michon Também francês Que acabou Tendo as suas Energias minadas Em especial No terceiro set Foi 6-0 No terceiro set Daquela final De virada O Gerald Melzer Conquistou o título Em Mendoza Jogando na sombra O Burg Agora na paralela Bolaça Grande bola Na paralela Próxima linha E o francês Chega a vantagem Salva Dois break points E agora Chega a chance De manter o seu saco Aliás Na linha Não Dentro da quadra Mas Com precisão Bola Jogada na paralela Indefensável Indefensável Para Melzer Vantagem Para Burg Segundo serviço Linda Bola de Melzer Na linha A bolaça Do austríaco Para chegar A igualdade Novamente É o segundo Empate Neste game Em 40 O Burg Estava explorando O backhand Do Melzer Mas Foi surpreendido Com esta bola Precisa Mira laser Do tenista austríaco Segunda igualdade Bom saque E bola Angulada Aqui Torpedo Do Burg Provocando O erro forçado De Melzer Para chegar A vantagem E lembrando O vencedor Desconfronto Jogará contra Paulo Lorenzi Da Itália Segundo Pré-classificado Que bateu Ao cabeça Sete Horácio Ceballos Da Argentina Na partida Anterior Por 6-3 5-7 6-3 Na paralela Cometeu erro Na rede Na tentativa O Burg É a terceira Igualdade No game Neste momento Temos 39 minutos De partida E ainda estamos Na metade Do primeiro set Mais uma vez Erro não forçado Saque angulado Melzer Devolveu Uma bola Angulada De backhand Na tentativa Da paralela O Burg Falhou É a segunda Vez Seguida Que isso Acontece Em dois pontos Seguidos Dois erros Não forçados Na tentativa Da paralela Breakpoint Número 3 E segundo Serviço Para complicar A vida dele Erro não forçado De Burg Que ameaçou A raquete Oh oh Falhou O Burg Na devolução Jogou longe Da quadra Do austríaco Bola fora É game Para Gerald Melzer Que enfim Consegue a quebra De serviço Para liderar Agora por 4 a 3 Primeiro set Na volta Do intervalo Veremos O austríaco Servindo Com bolas Novas Muito bem Voltamos Quadra central Do clube Campestre Em Bucaramanga Na Colômbia Segunda semifinal Do torneio Claro Open De tênis Vai servir Vai servir agora Em 4 a 3 Gerald Melzer Da Áustria Com bolas novas E aí A galera O público presente Passando um pouquinho De calor aí Como dá pra se perceber Aí O árbitro de cadeira Pediu Que alguém Pelo lado de fora Da Da quadra Respeitasse Talvez aí Parar A movimentação E aqui Começa O game de saque O Gerald Melzer Cometeu erro Na devolução Burg 15 a 0 Eita Bateu essa bola Meio enfesado Aí o francês Segundo serviço Uma bola do Melzer Bem do lado E na seguinte Bola fora Do francês E lá se foi a bola Teremos A warning Pelo jeito Ball abuse Warning Violation Uma bola Nova Se foi E aí o Gerald Melzer Está preocupado Ficou com uma bola A menos Neste momento Levou o warning Portanto Por abuso De equipamento Lá se foi a bola E aí está Alguém da Organização Já Pegou Uma bola Para A reposição 30 a 0 Estamos agora No oitavo game Deste Primeiro set As trocas de bolas Que ocorrem Depois de sete games Jogados Portanto no oitavo game Ocorre a troca de bolas Efetivamente Já que os cinco minutos De warm up Prévios à partida São considerados como Dois games jogados Para efeito das trocas Depois as trocas Ocorrem a cada nove Games jogados Erro na devolução De bug Bola fora 40 a 0 Game point Temos agora 44 E quatro Minutos de Jogos Quase conquista o ace Mas a bola foi fora E dupla falta 40 a 15 De quase um ace Para a dupla falta Coitida pelo Melzer 40 a 15 Ainda é game point Segundo serviço Os jogadores trocam Bolas anguladas Melzer se virando No backhand E o Melzer não quer nem saber Está batendo bem na bola Ah, mas errou agora Agora exagerou Hum Rally considerável Neste ponto Mas vencido pelo francês 40 a 30 Além de estar servindo Com bolas novas Gerald Melzer serve Para confirmar a quebra Que ele conquistou No game anterior Oh, bela bola angulada Do Melzer Drop shot do austríaco Chegou o Burg Tenta o lobby O austríaco Grande bola Bela jogada Excelente jogada Construída pelo Melzer A deixada E na sequência A bola vencedora Está no replay No detalhe Burg chegou Jogou lá no fundo Bem que tentou Mas aí levou o lobby De backhand Por parte de Gerald Melzer Que comemora É game para o austríaco Que lidera agora Por 5 a 3 Primeiro set Aí está o francês Que agora vai servir Para salvar o primeiro set Segunda semifinal Do torneio Claro Open de tênis De Bucaramanga Oh, linda bola Bolaça do Burg Bate pronto Uma pancada também Do Melzer Bola profunda E aí o Burg Com Caetiguri é meu irmão Com firmeza Foi lá e fez a vencedora No bate pronto Na paralela Que bola 15 a 0 Bom serviço No backhand De Melzer Que foi levado Ao erro 30 a 0 Estamos no nono game Deste Primeiro set De partida Eu só não entendi Aí se foi marcado A bola fora No saque Do Burg Ou se ele cometeu A falta de pé Não captei Desta vez Erro mais uma vez Na devolução de saque Por parte do Melzer 40 a 0 Game point O austríaco Está deixando Este game De lado Para Privilegiar O game Próximo Em que ele vai servir Para o set Já que ele tem Essa vantagem De uma quebra de serviço Este é o pensamento dele Só que aí o Burg Cometeu a dupla falta Bom para o Melzer Mas a vantagem Do francês Neste game Ainda é considerável 40 a 15 Bom serviço E o Melzer Entregou de vez Mas que o saque Do francês Foi bom Isto eu não tenho dúvida Game para o francês Mathias Burg Que desconta O prejuízo Gerald Melzer Lidera agora Por 5 a 4 Primeiro set Na volta do intervalo Veremos O austríaco Melzer Servindo Para o set Muito bem Voltamos com imagens Da quadra central Do clube campestre De Bucaramanga Semifinal De número 2 Do claro Open de tênis Oh gatinha Tudo bem Contigo aí Que o Que o padre E a madre Sigam Cuidando Muito bem Desta chica 5 a 4 Para Gerald Melzer Primeiro set E aqui ele serve Para Conquistar Uma vantagem Inicial Importante Nesta partida Uma bola Angulada De Melzer Burg Parte Para o ataque Ponto nervoso E aí o Burg Não entendeu A bobagem Que acabou De fazer Pegou Com um Certo atraso Ele que ameaçou Liderar o ponto Já que o Melzer Estava devolvendo Algumas bolas curtas E acabou Não aproveitando O momento 15 a 0 Segundo serviço Bola dentro do Burg Bem alta Mas dentro Lá no fundo Ah baloeiro Toma Ah Burg Pó Queria só Bolinha macia Bolinha leve E aí veio o Melzer Acabou com a brincadeira Veja só Bola alta E aí Pá E detonou Lá se foi a bola Do Melzer Bola vencedora Pegou na subida Não dando a menor chance Para a Matias Burg 30 a 0 Está a 2 pontos Do primeiro set O austríaco Gerald Melzer Excelente serviço Perto da linha Saque fechado Erro forçado Do francês 40 a 0 Triplo set point Para Gerald Melzer Bom serviço Pegou mal na bola O Burg Vamos ver se a bola Entra ou não A bola saiu Excelente saque aberto Do Melzer E aí está Fecha O primeiro set Gerald Melzer Da Áustria 6 a 4 1 a 0 Para o austríaco Nesta segunda Semifinal Do torneio Claro Open De Bucaramanga Temporada 2016 Que você confere Aqui na TV8 Já já Voltaremos Com o compacto Do segundo set Desta partida Fique ligado Aqui na TV8 Textor 3 Orta o Textor 3 Оn Textor 5